Vem! Boa sorte. Obrigada. Pra você também. Com licença. Finalmente você chegou. Pai, mãe, Max, Charlie. Oi, você chegou bem na hora. É. Fique no seu lugar, filha. A guerra vai começar. Pode ficar aqui no meu lugar, querida. Você é mais forte que eu. É, eu acho que sim. Olha, vocês podem fazer do jeito mais fácil e entregar logo este mundo pra gente. Ou vocês podem fazer do jeito mais difícil e fazer um monte de gente morrer nessa batalha. Escolha. Vamos logo desse mundo pra mim e essa batalha não terá que acontecer. Confie em mim. Eu nunca confiaria em você. Eu sei que depois mataria todos nós. E de qualquer forma, eu nunca me entregaria ao mal. Ah, você é quem pediu. Que comece a guerra! Olá, Sophie. Olá, Sophie. Tudo bem, eu não tenho medo de você. Você quer batalhar? Ótimo. Ai, que garotinha confiante. Eu não teria tanta confiança. Já que eu sou bem mais forte que você. Você sabe disso. Junte-se a mim e conquistaremos a terra. Não! Você é quem pediu! Eu... Não! Ai.. Ai... Uau Eu vou te ajudar nessa, Sophie Eu também Ótimo Três contra uma Não vai fazer diferença Isso nem doeu Fala sério Ah não, estamos no campo de batalha Ela usou a balançar o transporte Chega de conversa Vamos acabar logo com isso Cuidado, Sophie Cuidado O que? Ia Esta guerra está acabando de começar Como você ousa Você levou minha filha Para os piores pesadelos dela Com aquela sua magia Você vai me pagar muito caro Ai, estou morrendo de medo Você sabe que se ela não acordar Você A guerra Vai acabar E eu serei a vitoriosa Ai, ai Vamos lá, Sophie Eu não vou aguentar por muito tempo Onde é que eu estou? Que espelho bonito Parece que é o fim da linha O que? Você Me fez passar por tudo isso Olha lá, Charlie Ela vai conseguir Ai, ai Max Olha só o que você fez Tá nervosinha? Ai, que medo Você sabia que isso ia acontecer Ai, você sabia que isso ia acontecer? Ai, ai É só isso que você tem? Ai, fala sério Você é uma criança E você Parece que tem 3 anos O que você disse? Ai, ai Você não vai conseguir me deter Eu sou invencível Sofie, não Sofie Você tem que levantar Ai, não será necessário Mia O que você está fazendo aqui? Confie Confie em mim Vai dar tudo certo O que? Então quer dizer que você quer batalhar? Uma ensinadora minha Uma aluna minha Querendo batalhar comigo Interessante Eu aceito o seu desafio Eu posso ser sua aluna Mas você Não era apenas uma aluna Eu era muito próxima de você Isso significa que eu sei muita coisa sua E não vai ser tão fácil me derrotar Tanto que você não vai conseguir Ai, para de me controlar O que? Agora já chega Eu não sou um idiota Como você pensa que eu sou O que? E para terminar Você será condenada A A viver em seu pior pesadelo Até se arrepender de tudo que fez Parece que essa história Vai ter um fim Um fim? Eu disse um fim? Não Talvez não O que aconteceu com A Mia? Bem Ela se tornou amiga de Sophie Max Charlie E toda a turma Peraí Você quer saber da Ana? A vilã? Sim Hum Ela não vai voltar A vida real tão cedo Não enquanto não se arrepender Ela vai viver Em um Em um De seus piores pesadelos Não se sabe qual é Não se sabe Quando ela vai voltar Pois é Talvez um dia ela volte Ou talvez não Mas nós só sabemos que Mudanças na vida Nunca terminará Eu vou fazer a minha vida Então eu vou fazer a minha vida Eu vou fazer a minha vida